Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui na Livraria Entre Livros com imagens de Volmar Cardoso, Sarau 16, conversa agora com o músico compositor Nilsson Cronenberger. O alemão chegou para esse Nilson e disse, vocês acabaram com o Titanic. Aí o Nilson disse, que nada rapaz, o Titanic foi um iceberg. Aí o alemão, iceberg, Cronenberger, tudo mesmo. Mas o Nilson é um caboclo bom ali, que vem aqui falar um pouco da sua história, né? Onde foi que você nasceu, Nilson? Eu nasci em Teresina. Nasci em Teresina. É, mas as origens, assim, a família é toda do sul do estado. Canto do Buriti, São João do Piauí, aquela região ali. Sim. Aí tu nasceu aqui? Nasci aqui. E onde foi tua infância? A minha infância foi toda aqui em Teresina. Que lugar? No centro. Sim. No centro. A gente morou um bom tempo no centro. E a adolescência pra frente foi aqui na Morada do Sol. Você estudou aonde? Eu estudei em Coralha das Irmãs a vida quase toda. Fui também no Sapiens, no Angulo. E aí depois... Mais desaprendido que aprendi alguma coisa. E aí depois, o que foi seguido aí? Eu sou advogado, mas no Exército. Sim. Estudo pra concurso e sou músico de vocação. Eu sei. Como é que vem surgindo a música na tua vida? A música na minha vida, Otávio, foi uma coisa que eu não escolhi. Ela me escolheu. Desde pequeno, assim, eu sempre tive um fascínio muito grande pros instrumentos musicais. Sempre gostei. Tipo, cada aniversário meu eu ganhava um instrumento diferente. Eu pedia um instrumento diferente, né? Sim. E essa questão da escrita, da composição também surgiu, né? A partir da adolescência eu fui escrevendo algumas coisas, musicalizando e fazendo algumas músicas. E sempre gostei muito de externar aquilo que eu sinto. Uma forma de extravasar os sentimentos e as coisas aconteceram. Eu tive as minhas influências também musicais de grandes compositores que me fizeram também optar por seguir esse caminho. João, então já que você falou nisso, né? Nessas influências, né? Sim. Para o músico e para o compositor, vamos, antes da gente chegar nas tuas, vamos passando pelas influências primeiro aí. Vamos lá. Vamos passando. Uma das grandes influências foi Djavan. Djavan. É a influência de muita gente, né? Vamos lá. Tocar a flor de lis. Valei-me, Deus. É o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi o nosso amor na poeira, poeira. morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu no pé que brotou Maria, em Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu no pé que brotou Maria, em Margarida nasceu. De Javan. De Javan. De Javan. De Javan foi o cantor da noite. Foi, né? O Kruner, como a gente chama, né? Sim. Isso deu pra ele também, muita cancha, né? Pra... O cantor da noite, ele tem que cantar de tudo, né? Tem que cantar samba, maião, frevo, rock, chachado, né? Tem que cantar tudo, né? Tem, tem. É uma grande escola, né? Sim. A noite é uma grande escola. Deve ter feito... Alcione também foi. Sim. O Kruner também. Alcione foi da noite também. Acho que a maioria, né? Desses grandes artistas, eles fizeram também a sua parte na noite. Trabalho da noite, né? É. E aí tem que cantar de tudo. É... Muito bem. Aí então, o de Javan, realmente, né? Muito talentoso, tudo mais. E influenciou bem. Outra pessoa? Na... Na... Agora, do teu lado, compositor. Sim. O Nilson compositor, não é isso? Sim. Nilson compositor. Tem também a influência do Vander Lee, que é um grande compositor mineiro que faleceu agora há uns dois anos atrás. Ele faleceu prematuramente com 50 anos de idade. Ele tava... Era um compositor que corria por fora da MPB. Tipo, ele não teve aquela... Aquele suporte dos... Suporte que eu digo assim. Ele não teve aquele amparo de grandes artistas da MPB, como esse pessoal Chico, Gil, Caetano, Milton. Ele andou por fora desse pessoal e ele fez um grande público. Vander Lee. Vander Lee. Inclusive, eu fiz... Eu sou tão apaixonado pela obra de Vander Lee, que eu fiz uma música em homenagem a ele, né? Que se chama Meio Século. Que ele faleceu com 50 anos de idade. Então, mostre pra gente. Como é o nome? O nome da música é Meio Século. Meio Século. Sim. Ele faleceu com 50 anos, né? Sim. Negro manso, olhos de café. Dentes calmos, hortelã. Alma leve, timidez até. O papel responde a tua cor. A caneta, o teu amor. Um poeta, um compositor. Verbo seguir. Onde Deus possa te ouvir. Corpo e alma dividir. Cantar, sofrer. Cantar, sofrer. Oração foi responder. A missão dada a você. Meio século de amores pra se repetir. Meio século. Muitas flores pra regar aqui também por ti. Continua. Faça o Igor. Mano, o povo ouve as canções. Corre, corre, hotel, viagem. Atrasado, esperando aviões. Forte tanto quanto Bruce Lee. De bruto não tem quase nada. Vander volta e faz a rima aqui. Muito a viver. Um romântico talvez. Contra o tempo pra escrever. Tão largo a sós. Foi tão antes, não após. Mais tranquilo do que nós. Meio século. De amores. Pra se repetir. Meio século. Muitas flores. Pra regar aqui. Também por ti. Vanderlei. O Vanderlei deve estar ouvindo isso aí. Muito orgulhoso e feliz. Você foi fera do negócio. Porque você fez uma composição muito bonita. De letra e de música. Muito bom. E o interessante, Otávio. É que eu fiz essa composição logo após escutar umas entrevistas dele. Eu tava com muita saudade dele. Não tava com aquela saudade de ver ele tocando. Aquela saudade de escutar ele falando. E eu fui atrás do YouTube em algumas entrevistas dele. Sim. Aí eu vi e me emocionei. Logo após eu fiz essa canção. Sim. Me emocionei mesmo. Chorei muito. Agora uma coisa interessante. Porque eu não conheço o Vanderlei. Não. E é interessante porque muita gente não conhece. Apesar de ser um cantor e um compositor de mão cheia assim. Conhecido no Brasil inteiro. Como eu lhe falei. Ele correu por fora. Por fora. Por fora realmente. E morreu precocemente. É o que é lamentável. Inclusive tem o Vava Ribeiro daqui em Teresina. Fez uma parceria com ele num CD dele. Ele cantou uma música junto com o Vava. Sim. Ele é assim. Aqui em Teresina ele já é um cara muito querido. Por conta dessa parceria com o Vava. Já fez alguns shows aqui. E é. Conheça a obra do Vanderlei. Você vai se apaixonar. Um grande artista. Um mineiro que veio muito aqui. No caso. É o Toninho Horta. Sim. Toninho Horta. Vem sempre aqui. Ele saia de Belo Horizonte. Se hospedava comigo. Lá no Rio de Janeiro. Ficava no meu apartamento. Legal. Bom. É. Então. Esse então. Esse mineiro então. Me influenciou muito também. Foi muita influência para você. Sim. Muito. Muito. Sim. Como é que você. Situa hoje. A tua música. Como é que você se sente. Como é que você. Se coloca hoje. A tua música. É mais assim. Ela é mais volta. Eu tenho muitas influências da MPB. Sim. Lógico. Sim. Mas eu tenho outras músicas também. Que remetem a. Não deixa de ser MPB também. Mas o MPB mais regionalizada. Com ritmos nordestinos. Com chachado. Xote. Sim. Racha pé. Baião. Essas coisas assim. Mais daqui do nordeste. Me influenciaram bastante. Inclusive. Esse CD de um projeto. Do projeto. Lamparinos. Que é um projeto de releituras regionais. Um CD que tem muito essa característica. De regionalidade. Músicas com essa pegada regional. Chachado. Xote. Baião. Arrasta pé. É um CD de releituras. Que a gente coloca. Por exemplo. Algumas músicas regionais. Em ritmos urbanos. Músicas regionais. Em ritmos urbanos. Por exemplo. Luiz Gonzaga. Em pop. Tem algumas músicas. Luiz Gonzaga em pop. E a gente coloca. Sem tirar sanfona. Que é o. O quesito regional. Isso. E algumas músicas. Urbanas. Em ritmos regionais. A gente coloca. Por exemplo. Nando Reis. Em shot. Titãs. Em arrasta pé. É. E é essa mistura. Algumas pessoas estranham. Tem gente que gosta. Tanto de uma música. Que não consegue. Ouvir ela de outra forma. Eu sei. Tem gente que. Não. Não gosta. Assim não gosta. Tá achando que. Tá profanando. Tá profanando. Eu gosto dessa música. É assim. Eu gosto. Você tá. Prostituindo a canção. Exato. Igual. Por exemplo. O Piazola. O Piazola. Tanguista. Novo. Mas ele foge do tango. Tradicional. Na Argentina. Lá. Ele era. Para uns. Ele era idolatado. Para outros. Ele era um cara. Odeado. Odeado. Porque ele tava. Profanando isso. Isso não é tango. Mas era uma outra roupagem. Entendeu. Cara. Era um tango mais jazzístico. Uma coisa assim. Entendeu. Astor. Piazola. Sim. Então. Aí. Então. Não perdeu as suas raízes. E incorporou. As outras influências. E nisso aí. Você foi. Moldando. A tua música. O meu estilo sim. A minha identidade musical. Vamos dizer assim. Sim. Certo. Sim. Você falou em. Que ganhava outros instrumentos. Além. Você. Além do violão. Você. O violão é um instrumento. Vamos dizer assim. É um instrumento. Eu. Eu. Tive. Curiosidade. Por diversos instrumentos. Mas não cheguei a me especializar. Me aprofundar. Eu toco um pouco de piano. De teclado. Toco um pouco de saxofone. Já tive saxofone também. Mas. Não me considero um pianista. Não me considero um saxofonista. Não me considero nem um violonista. Porque os. Os amigos que eu conheço. Que tocam violão de verdade. É. O meu parâmetro. Que é ser um violonista. É muito alto. Então. Eu toco na verdade. Para me acompanhar. Eu me considero um compositor. Na verdade. Eu sei. Porque. Nessa hora. O piano. Vai te ajudar. Na hora que você. Vai ter que. Fazer os. Teus arranjos. Sim. A questão da produção. A produção musical. A hora de gravar. Quando você vai gravar. Você aí. Você tem. Sim. As notas completas ali. Sim. Para você poder. Formar os seus acordes. Ou então eu dar uma dica. Para o pianista que vai fazer. Claro. Que tem muitos bons aqui em Teresina. Isso. Isso. A gente tá. O meu programa. O sarau. O sarau. O sarau é uma festa. Em que as pessoas. O nome era. De. Coisas de antigamente. Eu comecei na poesia. Na verdade. Eu comecei escrevendo sonetos. Sim. Eu posso até recitar depois um para você. Um soneto meu. Aí depois eu fui musicalizando aquele que escrevia. Ah tá. Que bom. Sarau né. É isso. Sarau era aquele encontro né. Que uns tocavam a música. Outros declamavam a poesia. E assim se fazia o sarau né. Então nosso logicamente. Nós temos a produção literária do Piauí. Sim. E agora a gente tá trazendo um pouco também. Os nossos músicos. Os nossos compositores. Para a gente poder ajudar. Isso é muito bom. Envelar. Para que as pessoas tomem conhecimento. Da quantidade de gente. De qualidade. Que nesses últimos programas. Tem passado por aqui. Você falou do violonista. O Dan Bezerra é um grande violão né. Ah. Ele foi meu professor. O grande amigo. Dan Bezerra. É. 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 Maravilhoso né. No violão né. No violão né. Já passou aqui já Roraima. Já passou Machado Júnior. Já passou. É. Gustavo Baião. E é. Sim. Gustavo Baião. A gente tá trazendo né. É. Vários artistas para participar aqui do nosso programa. Sim. Ok. Vamos voltar agora em outras influências também. Outras influências. É. Tem uma grande. Você quer ouvir uma do próprio Vander Lee? Gostaria. Fiquei curioso. Alguma que seja. Muito conhecida. Mais conhecida. Para a gente inclusive. Pô. Né. Às vezes você se conhece e não sabe de quem é né. Não sabe isso. Essa aqui a Elba Ramalho regravou. Sim. É. Muita gente regravou essa canção. Inclusive tem uma história muito interessante do Vander Lee. Que ele conta. Que. Ele tava paquerando uma moça. Né. Tava tocando violão para ela. Tomando um vinho. E aí ela falou assim. Tocou uma música sua. Aí ele tocou essa música. E ela começou a chorar. Corpiosamente. Chorar mesmo. Só os sentimentos. É. Muito intensamente. E ele não conseguiu mais paquerar a moça. Acabou a paquera. Acabou o clima. A moça ficou. Destruída emocionalmente. Pela canção né. Que é essa canção que foi já regravada por vários artistas. E se chama. Onde Deus possa me ouvir. Foi assim. Sabe o que eu queria agora meu bem. Saí chegar lá fora encontrar alguém. Que não me dissesse nada. Não me perguntasse nada também. Que me oferecesse um colo, um ombro. Onde eu desaguasse todo desencanto. Mas a vida anda louca. As pessoas andam tristes. Meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora meu amor. Morar no interior do meu interior. Pra entender porque se agridem. Se empurram pro abismo. Se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar. Aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui. Pode sair. Adeus. Beleza. Muito bom. Lindíssimo, né? Pois é. Você vê como é que a gente tem talentos nesse país. Aqui no Piauí tá cheio, né? É. Sim. Aí, você... Como é o teu lado de trabalho? Como é que você trabalha a música? Você tem o seu instrumento? Você faz exercícios? Como é que você compõe? Tem sistemática pra fazer suas composições? Tem manias, por exemplo, pra trabalhar? A gente tem a questão da composição. Ela surge, às vezes, de diversas maneiras, né? Comigo, ela costuma chegar primeiro à harmonia da música. Geralmente, eu tenho uma harmonia e uma melodia montada na cabeça. E uma letra é encaixada logo após. Lógico, nunca sem sentido. Nunca sem alguma coisa que eu esteja vivendo. Algum sentimento que esteja enfatizado no meu coração. É colocado pra fora e eu encaixo as duas coisas, né? Sim. Geralmente... Aquela do... vai a nota aqui, vai escrevendo aqui, não é isso? Isso, isso. Lápis na frente com o papel, né? Isso. Exatamente. Anota, então, e aí vem vindo as ideias chegando, né? Completando, né? Isso, exatamente. Exatamente. Uma harmonia... Fundindo com a outra. Fundindo com a outra ao mesmo tempo, né? Porque tem gente que tem... Mas eu já tenho canções também que a letra já estava pronta. Sim. Uma poesia é minha e não... Vamos musicalizar isso. Estou entendendo. Vamos musicalizar esse soneto, essa poesia, esse... Ok, deixa eu falar com esse povo aqui, ó, vai ter mais, dá um pequeno intervalo, aquele intervalo TV Assembleia, rapidinho, 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 já já estamos de volta com o Nilson Kronenberger, será de decência só para você, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Música Não falei que não demorava nada? Ah, eu e aqui com o Nilson Kronenberger, tá? Música? Quer música? Pois o Nilson vai tocar, toca alguma coisa que te fale o coração nesse momento. Sim, vamos lá. Vou tocar uma música minha, em parceria com um grande compositor, músico, cantor, um grande amigo também, chamado Jó Oliveira. Jó Oliveira, sim. Tá devendo vir para cá, Jó. Vai vir também, ele é maravilhoso. O Jó Oliveira fez uma canção colocando a filha dele para dormir, uma bebê, uma nenenzinha de dois anos, chama Maria. Ele fez uma harmonia no violão, e a filha dele chama Maria, e a minha filha também chama Maria, só que a minha já é mais grandinha, já tem sete anos, né? E aí a gente acabou colocando essa música, o nome chama Sono das Marias. Tá. Ele fez a harmonia lindíssima, a melodia lindíssima, e eu fiz a letra dela, e a gente fez essa parceria. Vou tentar tocar ela aqui, que tá com tempo que eu não toco, vou tentar fazê-la aqui. Assim. Anda, fecha o olhinho branca, enquanto a alma canta, eu vou te observar até você. Render-se a um soninho não dá Pra se afastar da cama Parece uma santa A noite abençoar e entreter Meus olhos sobre si Velando o teu dormir Pezinho de setinho Pedaço de mim Vou me deitar com você Bem juntinho E vou te embrulhar Teu rosto afagar Já tá escuro o céu A noite é fria Dorme em paz Maria Maria Belíssimo. Sim. Belíssimo. Tocante. Emocionante. Sim, sim, sim. De muito bom gosto. Musical, poético e tudo. Obrigado. Acho que os pais, as Marias viraram os pais, né? Sim, sim, sim. Bacana. De muito bom gosto. De muito bom gosto. Muito obrigado. É isso aí que a gente tem, sabe, piaurienses? A gente tem muita gente talentosa aqui. A gente tem que se orgulhar. Essa terra tem gente boa de todas as áreas, todas as matizes, de todo jeito. Tem gente boa demais. Ó, vamos nos orgulhar de ser piauliense. Verdade. A gente tem muito valor. Verdade. Entendeu? Nós não somos o patinho feio da nação, não. Nós somos um estado rico. É. Inclusive, eu tenho uma música que fala sobre o Piauí. Não sei se você conhece. Ela fala tão bem do Piauí que tem gente que fala, rapaz, essa música é muito bairrista. Essa música está puxando muito o saco do estado, tá? Porque são cinco minutos de música que eu falo de muita cor do estado. Muitos municípios de algumas coisas, poetas, cachoeiras e tudo mais, a música é extensa. E tem gente que, rapaz, tá muito bairrista, muito... Mas tem que falar. A gente é daqui, se a gente não falar, quem vai falar? Não é? É claro. Você consegue falar sobre essa música aí? Tocar ela aqui agora? Sim. Posso fazer. Vamos, que aí a gente vai... É... Vamos lá. A gente vai passeando. Vamos lá, vamos lá, sim. Sim. Eu canto o gosto bom da cajuína. Eu canto é o sol de Teresina. O calor que invade essa voz. Eu falo é do verde dessas matas. Das belas cidades pacatas. Litoral e seu vento veloz. Eu canto as cadeiras nas calçadas. Conversas até de madrugada. De um povo que ama seu chão. Eu vejo o rio Putinho, Parnaíba. Em suas ladeiras e descidas. Desaguando no meu coração. Subi de Teresina, Luiz Correa. Passei lá, foi uma semana inteira. No delta do meu litoral. Descendo Parnaíba, picos e fronteiras. Gloriano, barras, pimenteiras. Sede, freita, união e coca. Verão em Campo Maior, Piripiri. Oeira, São João do Piauí. Sete cidades, correntes, perantina. Inverno em Pedro II, Urussuí. Bom Jesus, canto do Buriti. Vou-me embora, voltar pra Teresina. Piauí, é aqui o meu lugar. Piauí, Piauí, é aqui o meu lugar. É Piauí. Eu canto nossas belas cachoeiras. Barragens açudes, corredeiras. Paisagem de muito valor. Eu vejo o genuíno sertanejo. Com seu assobio e sofejo. Vai tocando seu gado, sim, senhor. Eu canto o maior corso do mundo. Carnaval, primavera de um segundo. Estaiada é a nossa estação. Piauí que no mapa parece uma meia. Nele eu pago mesmo a unha inteira. Pra viver toda essa emoção. Piauí, é aqui o meu lugar. Piauí, Piauí, é aqui o meu lugar. É Piauí. Eu canto nossas praças e igrejas. Verdadeiras esculturas sertanejas. Coisa linda do interior. Eu falo é das nossas vaquejadas. Do boi derrubado na faixa. E o abraço do meu avô. Poetas do sertão do meu quintal. Torquato, gerrego, agadobal. Da Costa e Silva, Assis, Brasil. Nied, Guidon, Serra da Capivara. O homem mais antigo dessa estrada. Foi desse sertão que saiu. Piauí, é aqui o meu lugar. Piauí, Piauí, é aqui o meu lugar. É Piauí. Maravilha. 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 Tem que exaltar nosso estado. Tem. Tem que exaltar, sim. Tem que falar do nosso estado. É mais do que justo fazer. Essa música, ela já foi tão cantada que... Tipo, eu... Ela é de 2014. Nós estamos em 2019. Você tem cinco anos essa canção, né? Aham. Eu fiquei assim, um pouco... Já cantei tanto ela que já meio que... Não. Isso aí, inclusive, você tem que ter sempre nos seus espetáculos pra terminar. Muita gente pede que eu sempre cante essa canção nos shows. Porque é uma canção que realmente... É. Ela é grande, ela é extensa, ela fala muito. É muito bairrista, mas é importante. Mas não, não tem nada de bairrista não. Ela é verdadeira. É. Lendo mais. É. A gente não sente. Porque são informações, a gente vai se vendo. Você vai falando dos nossos poetas, dos nossos escritores, dos nossos rios, dos nossos acidentes geográficos de tudo. Serra Capivara, Né de Guidon. É justo. A gente vai se vendo. Então, não cansa. Não cansa, não cansa. É bom demais. Sim. Aí, vamos continuar. Andando pela música brasileira. Sim. Você falou no Djavan, falou no Valdeli, né? Aham. Quem mais também é o compositor que você gosta também? Dominguinhos. O Dominguinhos. Dominguinhos. É um grande compositor também. O Dominguinhos. Luiz Gonzaga, Dominguinhos. Esse pessoal, né, do forró. O Luiz Gonzaga, ele influenciou muita gente. Inclusive, o Djavan, em alguns depoimentos dele, fala que o Luiz Gonzaga é um mestre pra ele. Sim, ainda mais que o Djavan é... De Alagoas. É Alagoas. É Alagoas. Quer dizer, tem um chão aqui no Nordeste. Tem. Tem esse tempero da gente, né? É isso. E o Dominguinhos é uma outra grande influência minha também. Dominguinhos, Luiz Gonzaga, eu gosto muito de Ivan Lins também. Paulinho Rosca, que é uma... Sim, Paulinho. É, que é uma... Uma influência mais urbana, vamos dizer assim. O Ivan era sempre... O Ivan é grande amigo. Seu? Meu. Que coisa boa. Ivan. Mais próximo, né? Muito próximo, muito próximo. Você é um privilegiado. E ele também, né? Vendo Pedro, vendo os meninos dele crescendo assim e tal, quando ele tava presente no casamento dele com a Lucinha, vi namorando, vi... Eu tinha um quarteto que chamava Grupo Mineiro, era de... Era música também e tal. Então a gente participava de festivais e tal, a gente tava sempre muito em contato. O Ivan é grande amigo. Que coisa boa, rapaz. Pode cantar uma dele, do Ivan aí? Posso, posso sim. Vai matar a saudade de um amigo. Beleza. Lembra de mim Dos beijos que escrevi nos muros agis Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois nas ruas provocando os casais Amando mais do que o amor é capaz Perto daqui Vou tarde demais Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver, talvez eu fosse capaz Perto daqui Até nunca mais Lembra de mim Eita Grande Ivan Lins Ivan Essa é com o Vitor? Eu não sei se ele tem essa parceria Um grande parceria ele tem com o Vitor É, Vitor Martins Provavelmente deve ser No começo da vida dele Amor, é o meu país Ele fazia muito com o Ronaldo É o Ronaldo Monteiro de Souza Sim Começou com o Ronaldo Depois passou por o Vitor Exatamente Depois passou para o Vitor É E uma música sua que você tem uma predileção por ela Uma música minha que tem uma predileção Aquela que você gosta Aquela que você Ela sempre vem na tua cabeça Quando você está tocando Alguma coisa assim Porque ela é forte Eu tenho muitas prediletas Sim Tenho muitas prediletas Mas... Vou fazer uma aqui que chama Quando o querer me quiser 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 Pois queira Pois queira Tira as sandálias Pra pisar nesse tapete sujo Dessa vez eu prometo não fujo Quero te ver entrar Se a porta não está aberta Não desdém e toque a campanha Hoje à noite você é só minha Eu já fiz o jantar Ouvi teu calar Calar pra te ouvir Sorrir teu chorar Sofrer teu sentir Não seja eu teu dono Só por essa noite de aromas Mas toda vez que o teu querer Quiser me querer Quiser me querer Toda vez que você Temer o medo de se perder Estou aqui Muito bom! Quando o querer me quiser Quando o querer me quiser Muito bom. Você é um grande músico e um belo compositor. Muito obrigado. Também você estudou a advocacia. Deve ter te levado para muita leitura também. Sim, sim. O advogado tem que saber fazer petições, ele tem que ler, ele tem que saber escrever. Entendeu? Eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre gostei muito de ler. Sempre, sempre. E a melhor forma de você aprender a escrever é lento. É lógico. É lento. É, exato. Exatamente. É por isso que eu falo sempre também no nosso programa, a importância da leitura. O pessoal está fazendo as provas por Enem, o que mais queima o pessoal é na hora de fazer uma redação. Quer dizer, se não leu, não vai saber escrever. Não vai saber escrever. Entendeu? Não tem curso de redação que resolva. Isso, exatamente. O negócio é leitura, leitura. É leitura. Lê de tudo. O negro pode pegar um livro de geografia, pode ler um livro sobre culinária, um livro sobre literatura estrangeira, mecânica. O importante é ler, porque você vai ver no ponto, parágrafo, a vírgula, a colocação das coisas. Você deve ser um grande leitor. Eu leio bastante, gosto de ler. Tem um livro predileto, você? Eu tenho, sim. Eu sempre pergunto. A obra O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, porque é uma obra densa, porque são seis livros, mais ou menos. É uma obra grande, que ele faz a ficção acompanhando a realidade, lá no Rio Grande do Sul. O Tempo e o Vento. Érico Veríssimo. Érico Veríssimo. São seis volumes. Tem o continente, tem o arquipélago, tem o castelo, que era uma casa onde passavam as coisas. Já ouviu falar do Certo Capitão Rodrigo? Um livro dele, do turista? Esse Certo Capitão Rodrigo, já foi feito filme, a televisão filmou, era o Taciso Meira fazendo o Rodrigo Cambará. É um personagem desse Tempo e o Vento. Ana Terra, Bibiana, as mulheres de Érico Veríssimo. Foram tirados desse romance. Tudo tirado dessa obra, O Tempo e o Vento. Já é uma obra antiga. É antiga já. Nilson, eu às vezes acordava por volta de... Acordava. Eu às vezes, três horas da manhã, eu acabava de ler um volume. Aí eu entrava no meu carro, saia de Laranjeiras, ia para Copacabana, porque lá também tem uma rede chamada Entre Livros, que fica aberta a noite toda. Daí eu chegava para pegar o volume três e tal e corria para casa e o dia amanhecia eu e eu... Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Não conseguiu parar de ler. Não, não, não. De tão grande. Ele, o senhor embaixador, solo de clarineta, Clarice e tudo mais. É Érico Veríssimo. É o meu escritor preferido do Brasil. Ele tem esse filho dele, Veríssimo, que escreve também. Parece que é Luiz Fernando. Luiz Fernando. Sim. Veríssimo. É filho do velho Érico Veríssimo. Entendeu? Sim. Então, queria dizer da nossa alegria em ter você aqui para que o Piauí conheça mais e mais e mais... Eu que agradeço. Um talento como você, Nilson Cronenberg. E nós vamos... Eu sempre lhe admirei, assim, de longe, né? Eu sempre não tive a oportunidade de conhecer, mas sempre via na televisão, sempre via até esse cara... É diferente. Agora está bem de pé. Então, Nilson... Prazer, senhor. Vamos terminar com você. Sarau 16, só para vocês. Nilson Cronenberg. Vamos lá. Essa aqui se chama... Eu faço tudo. Flor do tempo, vento, leva pétalas. Jardineira, eis o teu lugar. Doido, tento ver, se invento, fórmula. Pra te convencer, aqui fica. Porque eu faço tudo. Um, três, quatro... Um, três, quatro... Não aguento, violento, teu olhar. Iris faz o arco atirar. Meu tormento, teu aguento, curará. Alquimia, feito água do mar. Porque eu faço tudo. Tudo, 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 tudo. Porque eu faço tudo. É tudo, 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 tudo. Porque eu faço tudo. Pra você aqui ficar. Perto de mim. De mim. De mim. De mim. Oh, meus amigos e minhas amigas. Eu faço tudo. De mim. E, se você ficar. Eu faço tudo. Eu faço tudo. Legenda Adriana Zanotto